O especial Alien Extinction do Reboot, um anix do mal de poder limitado passa de universo em universo coletando o Omnitrix de cada versão do Ben e colocando em seu corpo como uma espécie de troféu ou talvez porque assim o seu Omnitrix leve mais tempo pra descarregar e ele tenha mais tempo pra derrotar outros Bans então um Max chamado de Max Minion aparece pra ajudar o Ben do Reboot que de começo acaba recusando, mas depois acaba aceitando ajuda e juntos derrotam o Alien X do mal só que existe um porém, o viajante temporal aqui não é o Professor Paradoxo, mas sim o Max Minion então essa questão, onde é que tá o Paradoxo? Ele não existe no Reboot? então você pode concluir que o Paradoxo não exista no Reboot por causa que ele não apareceu no Alien Extinction mas e se ele realmente existir e existe outra explicação do porquê ele não apareceu que na verdade não tem nada a ver com ele não existir como assim? Pode existir uma explicação pra isso? bom, talvez, quem sabe bom, o Alien Extinction teve baixa verba bom, pelo menos é o que eu ouvi falar então talvez houvessem sim planos pro Professor Paradoxo aparecer no Reboot só que não apareceu porque não teve verba pra contratar dublador pra ele o que fez com que ele não aparecesse então, e se o Paradoxo só não tiver aparecido por falta de verba? vale lembrar que a falta de verba pode realmente fazer com que personagens que existam em um universo não apareçam nesse universo por falta de orçamento como por exemplo, ou então coisas como por exemplo, o Bento Supremacy do Alien Extinction não usa Supremos não que ele não possa usar com esse Super Omnitrix mas porque pela falta de verba ele não pôde usar Alien Supremos então, como o Max Tennyson já iria aparecer no Especial eles podem ter decidido criar uma versão alternativa do Vomaxx pra usar no Especial o que não seguia no lugar do Paradoxo ou seja, haviam sim planos por Paradoxo aparecer mas não apareceu por falta de verba vale lembrar que isso daqui é só uma ideia mas o que você acha disso? acha uma boa ideia?